Paz e bem, irmãos e irmãs. O Evangelho desta segunda-feira é de Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o aos coadjudantes e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto, que saíam da sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis. Em provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Caparnaum. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Temos, através deste Evangelho, que no início do seu ministério, vamos dizer assim, do seu anúncio, Jesus não é bem compreendido. Principalmente pelos seus conterrâneos, como coloca aqui, na cidade de Nazaré. Jesus foi, de certa forma, muito criticado, muito condenado por eles. Porém, mesmo diante de tudo isso, Jesus não se calou. Jesus tinha, sim, a sabedoria de que deveria realmente seguir adiante. Pois ele sempre confiou em seu Deus. Lembrando que ele era Deus feito homem aqui na terra. E, por isso, nós devemos seguir sempre os seus ensinamentos, tendo esta confiança que ele tinha. Não tendo medo perante as renúncias que os homens e mulheres podem fazer a nosso respeito quando proclamamos a nossa fé. E sendo pessoas que estão dispostas a cada dia a denunciarem injustiças por amor a Deus. Que o Senhor esteja sempre, sempre conosco nas adversidades da vida e que jamais nos deixamos abater perante a condenação que o mundo pode fazer a nosso respeito. Que Deus abençoe a vocês.